Estamos de volta com o Vale Urgente, agora sim, hein? Entendi por que que... pode tirar o GC. Entendi por que que os presentes estão aqui. Dia das Mães está chegando e o Vale Sul Shopping está com a promoção que vai deixar sua mãe ainda mais cheirosa. E pra participar é muito fácil. Junte 400 reais em compras e troque por um perfume, quem disse Berenice? É o nome do perfume, fantástico e cheiroso demais, né? São duas fragrâncias que você pode escolher aí pra deixar sua mãe, que é aquela que combine com a sua mãe. O amor e o mar ou a flor mais rosa do meu jardim. É essa daqui, a flor mais rosa é essa daqui e esse é o outro que eu acabei de falar que você pode escolher pra sua mãe, viu? Lembrando que os cupons são acumulativos de 1º a 12 de maio. Consulte o regulamento em valesulshopping.com.br Só o Vale Sul Shopping presenteia as mães em todos os momentos. Bom, a gente fala isso aqui no programa, as pessoas falam Poxa, Tony, mas como é que você tá... Às vezes você dá uma aula aí pro pessoal falando de Deus, algumas pessoas mandam mensagem aqui e falam Tony, você tá virando é pastor? Não, pastor não. Mas se um homem temente a Deus. Isso sim, pode ter certeza. Boa tarde, Tony. Olha, seria importante colocar esse sujeito aí em um submarino e que o submarino nunca mais voltasse à superfície. Porque pelo menos ele ficaria dentro d'água e ainda serviria de comida para os peixes. É inadmissível esse tipo de coisa e eu sei o quanto você fica revoltado quando lê essas mensagens. E eu acho que todos, né? 99713-4473. Se você fosse hoje, tivesse a lei na mão e você pudesse mudar isso, o que você faria? Qual seria a punição para esse indivíduo? Vai mandando suas mensagens que a gente vai lendo aqui. Em São José dos Campos, um homem de 23 anos foi baleado pela polícia no bairro Jardim Itapuã. A PM foi acionada e devido a uma discussão, uma desinteligência ali no bairro, chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram ao local, indicado aí pela denúncia ou pelo chamado, né? Eles se depararam, os policiais se depararam com um homem armado, armado com uma faca. Que faca tem tudo quanto é lugar, né? E ameaçava as pessoas ao redor, hein? E aparecia um lampião ali, raspava a faca no chão e agora que o bicho vai pegar. Com a presença da polícia, ele teria se exaltado ainda mais. É, não tem polícia aqui não, viu? E ameaçou inclusive os policiais. Quando ele tentou atacar um dos agentes com uma faca, o que aconteceu com ele, prodígio? Ele foi baleado na perna, Tony, para evitar que machucasse os policiais e as pessoas ao redor. Ele foi encaminhado ao hospital e não corre risco, Tony. Pois é, mas quando ele levou o tiro na perna, adivinha qual foi a primeira pessoa que veio à mente dele e que ele começou a gritar desesperadamente? Ô mãe, ô mãe! Né? Percebe? O homem é machão, ele bate, mete a marreta na cabeça dos outros, risca a faca e tudo mais. Mas quando ele está em abuso, ele chama a mãe, a sua genitora, que é uma mulher. Então, chamar homens, né? Aqueles que se intitulam homens, toma vergonha na sua cara, viu? Haja de forma diferente. Vamos para São Sebastião agora. Um adolescente foi detido, obrigado, Pedro, foi detido por tráfico de drogas no Morro do Abrigo, isso no bairro São Francisco. Uma equipe que estava fazendo o patrulhamento no local, ali nas imediações, desconfiou da atitude suspeita de um jovem. Jovem até quando? Até que idade o cara é jovem, o prodígio? Tony, varia muito, viu? Cada médico tem uma opinião. Hoje em dia a gente vive mais, então, acho que até uns 40 anos ainda é jovem, viu? Eu sou jovem ou eu sou já um idoso, na sua opinião? É um garoto, Tony, jovem? Muito bem, aplausos para o prodígio, eu ganhei o dia hoje, viu? Eu acho que eu vou... O seguinte, o prodígio, eu quero que o prodígio venha me substituir aqui um dia. Eu vou preparar o prodígio pela forma em que ele conduz esse programa. Na verdade, ele conduz o programa, eu sou apenas aqui um apresentador. E o prodígio que está na minha retaguarda. Ganhou a minha confiança, hein, prodígio? O que é que é que é que é o prodígio? Bom, o rapaz tentou se livrar de um pacote ao perceber a presença dos policiais. E descartou dentro de uma casa. E aí o desfecho disso aí, o que houve, prodígio? Tony, ele foi abordado porque os policiais viram ele tentando se livrar desse pacote. Com ele foi encontrado apenas 38 reais e uma unidade de maconha, um cigarro de maconha. Só que os policiais foram até essa casa e recuperaram esse pacote. Dentro dele havia 30 poções de maconha, 30 pinos com cocaína e 30 envelopes também com cocaína. Tony, ou seja, 60 unidades de cocaína. Esse adolescente já tinha antecedentes por tráfico de drogas e também por roubo, Tony. Bom, que ótimo, né? Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, ficou detido, né? E de repente, por força da lei, ainda liberaram ele. Detido não significa preso, viu? Ficou detido, provavelmente deve ter sido liberado para ir para casa, para tomar lá uma mingau de aveia preparado pela mãe dele. Lamentavelmente, esta é a situação da nossa justiça, né? A nossa lei é assim. Quando eu falo lei, eu não falo do judiciário, não, viu? Dos juízes, porque eles são pagos para executar e cumprir a lei. Tá certo? Quem cria a lei e aprova são os políticos. Intervalo, a gente já volta.